Colombo City, só as pura do Mandela Respeita ou respeita O DJ Silveira ele é cidinho Eu vou tacar, vou tacar, vou tacar o pirunela Eu vou tacar, vou tacar, vou tacar o pirunela Esse é o DJ do baile, adestrador de cadela Esse é o DJ, adestrador de cadela Vou tacar, vou tacar, vou tacar o pirunela Vou tacar, vou tacar, vou tacar o pirunela Esse é o DJ, adestrador de cadela Esse é o DJ, adestrador de cadela Periferia, zona leste nós dois doidão Ela é vilã, eu sou vilão Tudo aconteceu dentro do monzão Eu virei o seu monzão Catucatão, catucatão 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 Ela bate meu seu ladão Eu vou tacar, vou tacar, vou tacar o pironela Eu vou tacar, vou tacar, vou tacar o pironela Esse é o DJ do baile, adestrador de cadela Esse é o DJ, adestrador de cadela Vou tacar, vou tacar, vou tacar o pironela Vou tacar, vou tacar, vou tacar o pironela Esse é o DJ, adestrador de cadela Esse é o DJ, adestrador de cadela Periferia, zona leste nós dois doidão Ela é vilã eu sou vilão Tudo aconteceu, dentro do monzão Eu virei o seu monzão Cadu Cadão Cadu Cadão Uma bizade que deu som ladrão Cadu Cadão Cadu Cadão Eu virei o seu montão Cadu Cadão Cadu Cadão Ela é 각 de Doce O que é o verão esse disco?